Youtube.com barra conta do funk oficial Mas o Dany tá com contato dela no teu R7 tá com contato dela no teu E vai ligar pra ela e chama ela pro motel E vai ligar pra ela, chama, chama ela Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela Vai no seu contato, procura o dobeiro dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Hoje deu uma vantagem de comer xereca dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Hoje deu uma vantagem, me escuta Mas não tem perda ou com essas putas Perda ou com essas putas Vou dar, vou chupar pra subir na minha garufa Vou dar, vou chupar pra dar rola de garufa E aí, 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 vamo lá, vamo lá Soca, 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 soca com força, arma louca Soca, 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 soca com força, arma louca E se ela cansar de cê toca buceta Manda essa mina descansa, capo anda Soca, 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 soca com força, arma louca Soca, 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 soca com força, arma louca E se ela cansar de cê toca buceta Manda essa mina descansa, capo anda Não tem perda ou com essas putas Perda ou com essas putas Vou dar, vou chupar pra subir na minha garufa Vou dar, vou chupar pra dar rola de garufa E aí, 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 vem se envolver Pode, vem se envolver, coração, hoje é sem stress Hoje tu foge com o Dany, tu fode com R7 Vê se tu me escuta, qualquer coisa me desculpe Quem não fode, chupa, to vai Quem não, quem não fode, chupa, quem não fode, chupa Pirapa na boca, elas falam que não machuca Quem não fode, chupa, quem não fode, chupa Virava na boca, elas falam que não machuca Tipo o que come, meu amor é rissete, trê, tá ligado? O amigo já tava atacando, ela tocando o pé, tá pro parceiro atrás, tá ligado? Eu falei, cara dele, vamo que vamo, já fico reno, piladão Falei na lata e falei, já pode vir me mamando, já pode vir me mamando, já pode vir, já pode vir, já pode vir me mamando piranha, já pode vir me mamando, já pode vir me mamando, já pode vir, já pode vir me mamando piranha, já pode vir me mamando, já pode vir me mamando, Pega firme, quebra cama, por isso que é largama, arruma confusão na rua, é nós que ganhamos De segunda a segunda to com uma diferente, ela estampa na porrada por causa do Daddy, ela estampa na porrada por causa do Daddy, ela estampa na porrada por causa do Daddy, O DJ solta a batida e o Danny solta a voz O R7 solta a batida e o Danny solta a voz Ela estampa na porrada por causa de nós Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A xereca é dela, ela dá pra quem quiser A xereca é dela, ela dá pra quem quiser A xereca é dela, ela dá pra quem quiser A filha dela me deu, a coroa ficou puta A filha dela me deu, a coroa ficou puta Vê se não fica puta, vê se não fica puta Senão eu vou falar que ela da cuia ainda chupa Vê se não fica puta, vê se não fica puta Senão eu vou falar que ela da cuia ainda chupa Hoje não escuta falar do cara até escode né Porque você sabe Que o Brabo tem nome DJ R7